Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês gravado lá na RP Goleiros A academia de goleiros que eu treino em Guarulhos E esse treino foi muito especial Por quê? Porque eu treinei junto com o Rafael Pascoal, que é o dono do projeto E também com o goleiro Isaac Ambos são goleiros profissionais atuais Eles ainda treinam, ainda jogam em clubes E por isso estão num nível altíssimo, pessoal Então foi muito legal treinar, ver como que um profissional treina Ver a diferença técnica, a diferença de muita coisa, gente De um profissional pra um amador como eu Então foi um vídeo bem legal, vocês vão ver as diferenças, né? Na pegada, nas caídas, nas quedas, né? E muito mais, na força, na explosão Mas pra mim, gente, tá sendo muito legal aprender com eles Foi assim um prazer enorme treinar junto com eles E a gente tá só aprendendo Então, pessoal, eu vou deixar vocês com o vídeo Mas é claro, eu quero pedir pra vocês deixarem aquela curtida pra ajudar o canal Combinado? E também, pessoal, eu queria que vocês deixassem aqui embaixo os comentários Qual tipo de tutorial vocês gostariam que a gente fizesse lá na RP Pra quem não assistiu, a gente fez um tutorial ensinando como bater um tiro de meta no campo, né? E a gente pode fazer vários outros Comenta aqui embaixo desse vídeo Qual tutorial vocês gostariam de ver Que a gente grava lá na RP pra vocês Combinado, pessoal? Fiquem aí com o vídeo E dá aquela curtida, por favor, hein? Valeu, galera! Um abraço! Tchau! 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 To make it, to make it I'm afraid if our love collides You'll leave me alone tonight Cause I'm changing and I'm breaking Is this over? I'm scared to ask these questions Cause I know that You'll reject my love Moving slow Frozen to these pieces Without a shoulder To make it Ah 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 And I will only climb The mountain without your goodbyes Cause you're my life Ah If I fail and crumble Would you help me build this downfall And change the color of my falls I never want to hold you back I want to give you every chance And I'll stand against all enemies Your enemies Your enemies Your enemies Your enemies I'm afraid if our love collides You'll leave me alone tonight Cause I'm changing and I'm breaking But I'll still be a super hero But I'll still be a super hero I'll 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 be a super hero O que é isso?